Olá pessoal, eu sou o Marcelo Santos e hoje trago mais uma IA gratuita e limitada para você utilizar nos seus projetos do dia a dia. Então, se este vídeo estiver de alguma forma ajudando você, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então, chega de delongas, vamos ao vídeo. Bom pessoal, a plataforma de inteligência artificial do vídeo de hoje é essa aqui. Ela é mais uma forma de a gente estar gerando imagens de maneira gratuita. Ela traz umas imagens bem interessantes, apesar de estar ainda na versão beta da plataforma, mas já está entregando uns resultados bem chamativos. E para vocês estarem criando a conta de vocês, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Vocês podem estar utilizando a conta do Google. Assim que vocês criarem a conta de vocês, vocês vão cair nessa página aqui, tá pessoal? Aqui pessoal, são algumas imagens que eu gerei com a plataforma, tá? Lembrando que a plataforma ainda está em versão beta, né? Mas já está trazendo umas imagens bem interessantes para a gente. Pediu as imagens aqui para serem geradas, ela me entregou esses resultados. E aqui pessoal, é bem simples de vocês estarem gerando as imagens de vocês, tá? Vocês clicarem aqui em New File. Aqui como vocês podem ver, né? Tem algumas funções da ferramenta, ó. Selecionar Prompt. Selecionar Embedding. Selecionar um Prompt negativo. E a gente também tem o tamanho que a gente vai querer a imagem, né? 2x3, 4x5, 1x1, 3x2. Essa ferramenta de inteligência artificial de geração de imagens aqui, pessoal, está totalmente gratuito na conta Free, tá? Ela está gerando imagens à vontade aqui, no momento da gravação desse vídeo. Aqui pessoal, a gente tem aqui a opção para estar configurando quantas imagens a gente quer que gere por vez, né? Tem mais algumas configurações aqui, né? Passos. Aqui o número de imagens, ó. A textura. Aqui tem parte do Seed, né? Mas a gente vai focar aqui na criação da imagem mesmo. Agora aqui para a gente estar criando a imagem, é bem simples, tá pessoal? Passa a gente estar apagando esse Prompt aqui que a ferramenta forneceu, né? Caso a gente não queira utilizar ele. Lembrando que esse Prompt aqui, né pessoal, é o Prompt negativo, tá? Então eu não vou utilizar o Prompt negativo aqui, vou apagar ele completo. E aqui pessoal, nessa opção, a gente tem aqui os modelos, tá? A gente pode estar selecionando. Aqui são muitos modelos que a gente tem, ó. Então fica ao critério de cada um de vocês aí para estar selecionando aqui o melhor modelo. É de acordo com a foto que você vai estar criando, né? De acordo com o estilo de imagem que você quer. Podem ver, tem várias opções. É bem interessante a ferramenta mesmo. Posicionar aqui o Prompt da imagem, ó. Escrever a imagem. Vou colocar aqui para criar uma cidade futurística. Aqui a gente pode escolher a proporção da imagem, né? Aqui deixar assim mesmo. Vamos mandar gerar a imagem. E aí pessoal, trouxe umas imagens bem legais, ó. Cidade futurística. Arranha céu. Fazer mais um teste com a ferramenta aqui, pessoal. Vou pedir para ela gerar aqui um carro. Vou pegar esse Prompt aqui. Vou gerar aqui uma Ferrari vermelha. Vamos ver o que a ferramenta vai entregar para a gente. 3x2, né? Vou deixar aqui com esse modelo mesmo. E para gerar a imagem. Legal a foto, hein? Ficou legal a foto, hein? Essa aqui ficou... Duda a Ferrari. bonita foto descartar isso aqui e utilizar as outras três normalmente é interessante as fotos para uma ferramenta que ainda está em versão beta não né pessoal tudo é uma questão de a gente ir testando a ferramenta o negócio aqui então é utilizar a ferramenta à vontade aproveitar que ela está totalmente gratuita e pode estar utilizando ela para criar quantas imagens quiser sem nenhuma restrição então aí fica ao critério de cada um estar testando os limites da ferramenta né pessoal o vídeo de hoje era isso aí se esse vídeo te ajudou de alguma maneira não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo